Olá, Quinto Ano! Tudo bem com vocês? Boa noite! Boa noite, famílias! Vamos hoje iniciar nossa terceira aula com o livro de língua portuguesa, mais atividades de reforço. Vocês vão pegar a atividade de reforço e deixar na mesinha de estudos. Língua portuguesa, vocês vão abrir na página 92. Ao abrir a página 92, vocês vão observar o assunto, que fala sobre artigos. Vamos hoje relembrar, porque já estudamos. Sabemos que os artigos, eles são definidos e indefinidos. Definidos, quais são eles? O, os, as e a. E os indefinidos? Um, uns, uma e umas. E além dos artigos ser classificados como definidos e indefinidos, vamos também lembrar que eles concordam em gênero e número. Gênero. O artigo, ele tem que concordar sempre com o gênero, seja ele masculino ou feminino. A mesma coisa acontece com o número, onde eu vou utilizar um artigo adequado, quando eu usar o singular e ao mesmo tempo, quando eu usar algo que está no plural. Vamos observar. Aqui no quadro, como o tia Janeide já falou com vocês, os artigos definidos são a, o, as e bós. E os indefinidos? Um, uma, umas e uns. Eles concordam em gênero? Sim. Qual é o gênero? Masculino e feminino. O número, sim, tia Janeide. Singular ou plural? Vamos observar os exemplos. Observem que eu coloquei os artigos destacados. Exemplo. Primeiro exemplo. A menina é bonita. A menina é bonita. Vocês vão observar que A é um artigo definido. Ele está no singular e está concordando com o gênero feminino que foi menina. Observaram? Então, a menina é bonita. Observem que o artigo A, ele concordou em gênero e número. Vamos para o próximo. Umas moças educadas. Observem. Umas é um artigo indefinido. Em umas, ele está concordando com o que gênero? Quando eu falo o substantivo moças, ele está concordando com o substantivo feminino que está no plural. Observem que o artigo umas, ele é um artigo indefinido, mas ele está concordando tanto no gênero feminino e quanto no plural. Toda colocação de um artigo em uma frase ou em uma palavra, vocês têm que observar se vai concordar com o gênero feminino ou masculino e também com o número singular ou plural. Nesse caso, as duas primeiras frases são artigos que estão na primeira frase, o artigo está no feminino e na segunda frase, o artigo está no plural, que ambos concordaram com o gênero feminino. Vamos agora observar as demais frases. O gato está no telhado. Quando eu falo o gato, eu sei que estou falando de um animal macho. E macho, ele corresponde a que gênero? Feminino ou masculino? Sabemos que macho é relativo ao artigo falado quando tratamos de animais. Se fosse o homem está no telhado, eu sabia que seria o gênero masculino. Mas quando eu me referi, me referi, o gato está no telhado, eu expliquei macho, se refere a um gato do sexo masculino. Macho, entenderam? E o artigo está comportando com a palavra gato, que é macho, e também com o número dele, o singular. Vamos para o próximo exemplo. Uns, homens, fortes. Observe, eu utilizei uns, que é o artigo indefinido masculino. E eu estou dizendo que são uns. Uns não está no plural. Então, uns, homens, o artigo uns está concordando em gênero, que foi no plural, em gênero, que foi no masculino, e o número que está no plural. Todo artigo, ele vai concordar gênero, seja masculino ou feminino, número, singular ou plural, e também com o substantivo. Aqui, quando o dia de janeiro falou, a menina, a menina não é substantivo, e sabemos que ela não está no feminino, e observe a colocação desse artigo. Concordou? Deu sentido que a menina é bonita. Entenderam? Memorize, os artigos eles são definidos e indefinidos. Quais são os artigos? Definidos, a, o, as e os. E os indefinidos, um, uma, uns e umas. Também, tia janeiro, eu tenho que observar se os artigos, eles estão no gênero feminino ou no gênero masculino, a colocação dele, e também se eles estão concordando com o número, singular e plural. No caso, quando o tia janeiro deu esse exemplo, uns, homens fortes, observe que eu utilizei o artigo masculino, tanto no plural, e ele concordou com as palavras, ambas estão no plural. Dessa maneira, iremos agora começar a responder nossa atividade. Por que você já diferenciaram o que é artigos indefinidos e também a sua colocação correta, de acordo com o gênero, seja masculino ou feminino, e o número, singular ou plural. Vamos para o primeiro que dizia, diz assim. No poema abaixo, destaque os artigos e classifídeos. Siga o modelo. Vamos ler o poema, classificar eles e seguir o modelo é como estar na alternativa após o poema. Vamos lá ler o poema. Quando ela fala, parece que a voz da brisa se cala, talvez um anjo, que me desce quando ela fala. Meu coração dolorido, as suas mágoas exalam, e volto ao uso perdido quando ela fala. Pudesse ele, eternamente, ao lado dela, escutá-la, ouvir sua alma inocente, quando ela fala. Minha alma, já semi-morta, conseguirá ao céu alcançá-la, porque o céu abre uma porta quando ela fala. Então, vamos agora, no poema, destacar os artigos. Vamos observando, em cada estrofa do poema, se existe um artigo, e vamos destacar. Quando ela fala, parece que a A, A não é um artigo? A, 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 A é um artigo definido. Olha, ele vem aqui. Da brisa, se cala, talvez, um. Um é artigo? Sim, um anjo. Observe que um é um artigo indefinido. E muda-se quando ela fala. Então, na primeira estrofa, encontramos o artigo A definido e o artigo 1 indefinido. Vamos para a segunda. Meu coração dolorido. As. As é artigo 5. E é que artigo definido, olha ele aqui. As suas mágoas pesadas. Observe que as suas mágoas estão no plural. Porque as estão no plural. Ele concordou. Como o número não foi isso, vamos para a outra estrofa. E ela volta ao gozo, perdido quando ela fala. Pudesse eu eternamente ao lado dela escutar. Ouvi sua alma inocente quando ela fala. Não tem nenhum artigo, não é de um ano. Muito bem, vamos para a próxima. Minha alma já sem imorta, conseguirá ao céu alcançá-la. Porque O, olha aqui o outro artigo. O é um artigo definido, olha ele aqui. O céu abre uma porta. Olha aqui. Uma. Uma é um artigo indefinido e é feminino. E está o singular. Uma porta. Quando ela fala. Classificamos agora, circulamos, destacamos os artigos de poema. E vamos fazer como segue o modelo. Temos o modelo. A, artigo definido, feminino, singular. Olha aqui. Ele é um artigo definido, feminino e está no singular. Qual é o artigo definido, masculino e singular? Indefinido, masculino. Um anjo. Qual é o título? Muito bem. É um artigo indefinido, masculino e singular. Um artigo definido, masculino e singular. Vamos agora no poema encontrar o artigo definido, feminino e plural. Ele é um artigo definido, do gênero feminino e está no plural. Qual é? As, artigo definido, feminino e está no plural. As. Próximo. Artigo definido, masculino e singular. Qual é o artigo definido? Aqui, definido. Aqui, definido. Masculino e está no singular. Ó. E o último. Um artigo indefinido, feminino e singular. No poema qual é este? Uma. Uma. Artigo indefinido. Estar no singular. Uma. Estar. E é o gênero feminino. Segundo quesito. Escreva substantivo para os artigos abaixo. Por exemplo, a, 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 a moça. Eu estou utilizando para o artigo, a, indefinido e está no singular. O próximo qual é? As. As o quê? As professoras. São é o artigo que está no indefinido, está no gênero, no gênero feminino e no plural. As professoras. O próximo. Uma. Uma o quê? Uma porta. Observe que uma, ele é um artigo indefinido. Está no singular Quando eu digo Umas 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 Senhoras Eu utilizei o artigo Indefinido No plural Umas Que ele está No plural E com o gênero Feminino O próximo qual é? O O que? O menino Eu estou concordando Em gênero E número Gênero masculino Número está no singular Qual o próximo? Os Os o que? Os Homens Vamos lá Vamos agora Um Um Objeto Que está concordando E uns Umas Cartões Eu estou concordando Ele está no plural E está concordando Com o subjetivo Cartões Vamos agora Responder Nossa terceira questão Antes Antes de que Eu vou organizar o quadro Ela vai explicar Por que essa terceira questão Eu tenho uma outra Para fazer de olhos fechados Por que? Vão apenas Colocar um Para ir Para os artigos Definidos E dois Para os artigos Indefinidos Temos as palavras Os substantivos E ao lado De cada um Desses substantivos Tem o seu artigo Seja definido Ou indefinido Se for indefinido Coloca o numeral 1 Se for indefinidos Coloca o numeral 12 Tem o que diz Além de organizar o quadro Vocês vão finalizando A terceira questão Vamos sim Fazer a correção Do terceiro exílio Responderam Vamos lá Faça a correspondência Um Para artigo Indefinido Dois Para artigo Indefinido Vamos lá A folha Observe qual é O artigo Que está A A É um artigo Definido Ou indefinido Definido Tia Janeiro Numeral 1 Muito bem E A A É um artigo Indefinido Feminino Que está Concordando Com o substantivo Folha Próximo Uma loja Uma loja Observe Observe Uma É um artigo Definido Ou indefinido 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 Está Que Uma Corresponde Ao numeral Doze Está no Feminino Uma Próximo As Vizinhas Observe Que As É um artigo Definido Definido Ou indefinido Que está Concordando Com vizinhas Está no rural E sabemos Que as Vizinhas É do gênero Feminino Então As Ele é definido Ou indefinido Definido Muito bem Numeral Um Próximo Um Problema Um Problema É um artigo Definido Ou indefinido Indefinido Um Quem sabe É um numeral Dois Próximo Os Peixes Os Peixes Temos A palavra Peixes No plural E o Os Os Está É um artigo Definido Ou indefinido Definido E ele está No plural No plural Então É um numeral Um Próximo As Males As É um artigo Definido Ou indefinido Definido Um Vamos para a próxima coluna Uns Problemas Observe Que eu utilizei Um artigo Indefinido E está No plural Então Qual é o artigo Qual é o número Dois Muito bem Próximos Uns Estojos Uns Estojos É um artigo Indefinido Que está Também no plural Observe o substantivo Está no plural Não é Então é um artigo Indefinido Umas Umas Garrafas Umas Artigo Indefinido Está no plural E é do gênero Feminino Feminino Umas Então Ele é Numeral Dois Próximo O amigo Estou me referindo Amigo Do gênero Masculino O artigo Caneta Então é o A numeral Um E por fim Temos Os Os Mais De um Os Observe que Os Está no plural O substantivo Que é a palavra Copos Também está Então O artigo Está concordando Com o número Que está no plural Então Os Ele é Definido Ou Indefinido Definido Finalizamos Nossa terceira Questão Vamos para A quarta Justifique o uso Do artigo Em destaque Nas Frases Abaixo Letra A Há um Fantasma Embaixo Da minha Cama Tenho Certeza Há um Fantasma Este artigo Que está Se referindo Há um Fantasma É um Artigo Indefinido Por quê? Porque eu não sei Se é um Fantasma Homem Se é um Fantasma Mulher Ou até mesmo Uma Criança Então Vamos entender O fantasma Não está especificado Pode ser Um Homem Uma Mulher Ou Uma Criança Vamos para A letra B Por favor Vamos ver Vamos ver Como fica a resposta A pessoa está Determinando Especificando Qual é o Lápis Que ela gostaria Que fosse Apontar Vamos agora Para a quinta De questão Copie as Clique as Clique as Escrevendo Os artigos Que faltam Para Completá-los Na letra A Tem Márcia comprou Derrogação Lindo vestido Márcia comprou Observe Lindo Lindo Estar A palavra Está No gênero Mas Márcia comprou Um lindo Vestido Vamos responder É Márcia Márcia comprou Um lindo Vestido Foi o artigo Que utilizamos Letra B Paulo devolveu Derrogação Seu livro Paulo devolveu A livro Não Paulo devolveu O seu livro Vamos agora Para a letra C Eles têm Casa Em nome Eles têm As casas Eles têm Um caso Não Qual é o artigo Que vai ter a colocação Correta Eles têm Uma casa Em nome Letra D Papai Deu Derrogação Minhas luvas Papai Deu A luva A Minhas luvas A não Observe que Minhas Está no plural Então Papai Deu As minhas luvas Finalizamos a nossa Milidade Em língua portuguesa Onde Ele vai permanecer Na mesinha De estudos E vamos agora Pegar o nosso livro De reforço Onde iremos Abrir Na página 100 Na segunda coluna E 101 Onde iremos Responder Essas páginas Que correspondem Ao mesmo assunto Aqui Vamos lá Não esquecendo O quinto ano De colocar a data Tá certo? Vamos Primeiro Circule E escreva Quais Substantivos Se referem Circule Os Tia Jane Esqueceu De dizer a palavra Artigo Circule Os Artigos E escreva Quais Substantivos Os referem Veja Na letra A Tia Jane Não copiou Porque você Já sabe Quais são Os artigos Então vocês vão circular ele E eu vou dizer qual é a palavra que esse artigo se refere Letra A Ninguém compreende Os Dessinos De Deus Se não Estiver Estiver Sensível A sua voz Ninguém compreende Os Os Foi o artigo Foi Tia Jane Então Vocês vão circular o artigo da frase E escrever qual é o substantivo que esse artigo se refere Preste atenção Veja A Jane Vai copiar a letra A No quadro Sabendo que você já circulou o artigo Os Sabendo que você já está fazendo Então, circularam o artigo os na alternativa a, sim, que era o artigo que estava na frase, ele é um artigo definido. Então, os, ele se refere, o artigo os se refere ao substantivo designus. Vamos para a letra B. Observe. Temos aí, só de observar a frase, dois artigos. As Olimpíadas estão próximas e os atletas não param de treinar. Sabemos que as e os são artigos definidos. E vocês vão circular eles e vão dizer a qual substantivo ele se refere. Vou copiar no quadro e corrigir o chancete. Amém? 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 Amém. Amém. Vamos lá. Vou ler novamente. As Olimpíadas estão próximas e os atletas não param de treinar. Sabemos que os artigos são as e os. Tia Janey colocou atual os dois artigos. Cada um deles se refere ao substantivo. O primeiro que é as Olimpíadas. O artigo as vai se referir ao substantivo Olimpíadas. E o artigo os vai se referir ao substantivo Atletas. Vamos para a letra C. Contaram-lhe umas histórias incríveis sobre a cidade onde nasci. Nessa letra C temos dois artigos. Um artigo definido e um indefinido. O definido é A. E os indefinidos, umas. Vamos agora, vocês circularam. Vamos escrever qual é o substantivo que esses artigos se referem. Então, a letra C contaram-lhe umas histórias. Então, o artigo umas se refere ao substantivo História. Dando sequência à leitura. A frase contaram-lhe umas histórias incríveis sobre a cidade. O artigo A se refere-se ao substantivo Cidade. Vamos para a letra D. As palavras temperadas trazem alívio para a alma. Temos dois artigos. As e A. E eles são definidos, não é isso? Vamos ver com qual é esses artigos. Quais deles concordam com quais palavras? Temos as e temos a. Primeiro artigo é as. Primeiro artigo é as. As palavras temperadas trazem alívio para a alma. O artigo A se refere-se ao substantivo Palavras. E o artigo A se refere-se ao substantivo Ávã. Vamos para o segundo. No segundo artigo, o quesito diz assim. Facifique os artigos em destaques, em definidos ou em definidos. Temos as alternativas A, B, C e D. Todas essas alternativas, seus artigos estão destacados. Mais escuro. O que vocês vão fazer? Dizer se são definidos ou indefinidos. Por exemplo, a alternativa A. Comprei umas frutas para assalar. Observe que umas está destacada e há. Então, umas é um artigo definido ou indefinido? Umas é um artigo indefinido de EGDI. Muito bem. Então, a alternativa A é umas. E já A, comprei umas frutas para assalar. O A, ele vai ser um artigo definido. São os dois artigos que estão em destaque, na frase. Na letra B, vocês viajam para Roma. Já na próxima semana, organizem as maus. Desde já, observamos que o único artigo que está nessa frase é AS, que também está destacado. Então, AS é um artigo definido. Letra B. Letra C. Observe a quantidade de artigos. A avó de Beatriz fez um doce que é uma delícia. Quais são os artigos? A, um e uma. Vamos classificá-los de acordo com cada um deles. A é artigo o quê? Definido ou indefinido? A é artigo definido. Muito bem. Vamos para o próximo artigo. Um, doce. Um é artigo o quê? Um. Indefinido. Um é artigo... Um. 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 Delícia. Um é um artigo definido. Um. E por fim temos a letra D. As cartas que enviei então, tiveram respostas. Observe que só temos um artigo. E qual é ele? As. E as é artigo definido. Muito bem. As. Vamos agora para a nossa terceira questão. Não. Escreva V para as frases verdadeiras e F para as falsas. Os artigos são palavras que caracterizam os substantivos? Os artigos são palavras que caracterizam? Não. Está a falsa. Os artigos vão caracterizar o gênero, se é feminino ou masculino, e o nome, singular ou plural. Eles vão concordar com o substantivo. Agora, caracterizar? Não. Segunda, os artigos definidos determinam o substantivo de modo específico? Sim, acabei de dizer que os artigos, tanto indefinidos, que eu sei que foi a caneta, as flores, o livro, eu estou definido. Então, eles vão caracterizar o seu substantivo verdadeiro. Terceira, os artigos concordam em gênero e número com o substantivo? Sim, verdadeira. Quarta e última, os artigos um, uma, uns e umas, são classificados em definidos? Um, umas, uns e umas são artigos definidos? Não, eles são artigos indefinidos. Os definidos são o, a, os e as. Então, essa terceira, quarta, está falsa, não é titulando? Muito bem, finalizamos nossa atividade de hoje. Vocês vão continuar em casa praticando. Vocês vão pegar o livro de português, abrir na página 90, vai botar a página, onde corresponde a uma leitura. Vocês vão fazer essa leitura, prestando atenção e observem também os artigos que tem na leitura. Se vocês fizerem, não está pedindo, mas vocês podem tributar esses artigos. No mesmo tempo que vocês estão tributando, vocês estão memorizando, se é um artigo definido ou indefinido. Entenderam? Fizeram a leitura, o que vão responder? O estudo do vocabulário e a interpretação do texto, onde corresponde a página 91. Finalizamos nossa aula de hoje. Espero que todos fiquem em casa, se cuidem e acompanhados da proteção do papai do sério. Tchau e até amanhã.